O Frente a Frente desta semana analisa a crise na indústria da construção civil. O convidado do programa é o vice-presidente do Sinduscom do Rio Grande do Sul, Mauro Tolguinha. O que eu digo é o seguinte, apesar da queda das vendas, houve uma queda muito maior dos lançamentos e como tem as devoluções, o mercado está equilibrado. Tanto é que o estoque está estável há alguns meses. Frente a Frente, domingo, 9 da noite. Frente a Frente, domingo, 10 da noite.